Faleceu nesta quarta-feira o baixista do Screaming Trees, Van Conner. A causa da morte foi pneumonia. Ele tinha 55 anos de idade. A informação foi confirmada por seu irmão, Gary Lee Conner, que é guitarrista e também faz parte da banda. Os dois fundaram o Screaming Trees em 1985, junto ao vocalista Mark Leningan. O grupo gravou uma série de discos independentes antes de assinar com a Epic Records, em 1990, quando a cena grande explodiu de vez com o sucesso do Nirvana, Soundgarden, Alice Chains e Pearl Jam. O grande sucesso veio com Sweet Oblivion, de 1992. O trabalho apresenta Nearly Lost You, que se tornou um hit nas rádios rock dos Estados Unidos e entrou para Billboard 2000, principal parada de álbuns do país. Após algumas idas e vindas, a banda encerrou as atividades oficialmente em 2000. Van Conner ainda participou do projeto Solomon Gurdjie, onde tocava guitarra e cantava. Também integrou uma das formações ao vivo do Dinosaur Jr. e lançou um disco com o Gardner em 1999. Após o fim do Screaming Trees, seguiu trabalhando como músico de estúdio e criou bandas de pequena expressão no circuito alternativo. Se curte o trabalho de Van Conner e do Screaming Trees, deixe aqui o seu comentário, deixe uma homenagem a este grande baixista. Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões devem estar aparecendo aqui na sua tela para você continuar mais um pouquinho conosco. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!